Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou preparar um tártaro de atum com guacamole. Tenho aqui já o atum cortado em pequenos cubinhos, vou-lhe juntar um pouco de azeite, uma picadinha de sal, pimenta preta, metade da cebola roxa finamente picada, metade da salsa picada, sumo de lima e zestes de lima. E vamos misturar muito bem. E reservamos no frigorífico. Tenho aqui já os abacates triturados, vou-lhes juntar um fio de azeite, um pouco de sal, misturado, a restante cebola picada, sumo de lima, zestes de lima, e a restante salsa picada. E misturamos bem. Para o emprantamento, vou usar um ar de 8 cm de diâmetro, por 4 cm de altura. vamos então encher o ar até meia altura com o guacamole. E agora preencher até a cima com o nosso táctaro. E agora vou depurar com umas folhinhas de rúcula. e aí E aí e aí o Espero que gostem, não se esqueçam de subscrever o canal e bom apetite!